O que é isso? Eu vou ficando mudo, Deus me ajuda, o que é que eu vou fazer? Sei que está com ela pra manter as aparências, mas é nas suas horas de carência que você vem me ver. A gente faz amor, me diz que sou seu amor, vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e quem vai entender, você tá com ela, eu não quero saber. Você é casado, mas amo você, você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender, sou mais eu e você. Você e ela não tem nada a ver, sou mais eu e você.